O vídeo de hoje é um caso que aconteceu em 2015 em Extrema, Minas Gerais. Todas as informações foram retiradas de matéria sobre o caso, todas as informações de fácil acesso. A nossa intenção aqui é contar uma história sem chocar os espectadores e sem criar sensacionalismo, respeitando as vítimas e os seus familiares. Se puder, já deixa o seu like, se inscreva se ainda não for inscrito, em seguida o vídeo nos siga nas redes sociais e, por fim, se achar que não é um problema para você, considere se tornar membro do canal. Nós temos dois tipos de membros, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro. Hoje, vamos falar sobre o caso Larissa Gonçalves. Essa história tem início no município de Extrema, Minas Gerais, uma cidade pequena. A sua população é de pouco mais de 33 mil habitantes, de acordo com o censo de 2017, e fica a quase 500 quilômetros da capital, Belo Horizonte. Existe uma grande área na região que é somente zona rural, com fazendas e terrenos que deixam as casas distantes umas das outras e existem poucos moradores que obviamente se conhecem entre si. E nessa situação rural era a que morava a família Gonçalves de Souza, mais especificamente Larissa Gonçalves de Souza, a sua irmã e os seus pais. A Larissa participava do grupo de orações da Igreja Católica, era considerada estudiosa, tímida e bastante caseira. O pai dela, o Sr. Luiz Carlos, era microempresário e a mãe, Maria Nicea, era dona de casa. E a Larissa, como filha mais velha, sempre foi muito incentivada nos estudos desde pequena. A família morava na cidade de Extrema já há algum tempo, mas na zona rural, mais ou menos cerca de um ano. Ainda na cidade, eles tinham vizinhos que também moravam lá, já fazia algum tempo. E uma das famílias que eles tinham contato tinha um garoto chamado Lucas Gameiro. Na época que eles eram vizinhos, a Larissa tinha por volta de 16 anos e esse menino, o Lucas, tinha em torno de 17 anos. Eles se conheceram, eram amigos, essa amizade durou cerca de 4 anos. Os dois se davam sempre muito bem, ambos gostavam de estudar, ela queria fazer faculdade de biomedicina e o Lucas queria estudar administração. Depois de algum tempo, eles finalmente terminaram o colegial e era então chegada a hora de finalmente cursar a faculdade. Porém, como a cidade era pequena, não tinha como eles estudarem lá. Então a solução seria estudar na cidade mais próxima, chamada Bragança Paulista, que ficava a cerca de 30 quilômetros de distância. Tanto a Larissa quanto o Lucas frequentariam a mesma faculdade, apesar de serem cursos diferentes. Com esse tempo todo próximo e com alguns hábitos e gostos em comum, mesmo depois que a Larissa se mudou para a zona rural com a família, naturalmente, ela e o Lucas acabaram aí se aproximando e começaram a ter um relacionamento. E continuavam se dando muito bem, ele ia visitá-la sempre na casa dela. Era um namoro que já estava completando aí pelo menos um ano. A Larissa, para poder estudar, ela ia de carro até a rodoviária de Extrema, onde ela deixava o carro e então pegava um ônibus para Bragança Paulista, onde ficava a faculdade. O Lucas não ia com ela, eles tinham rotinas um pouco diferentes. Ele trabalhava numa loja de roupas e, além disso, ele também tinha muita vontade de se tornar modelo fotográfico. Muita gente considerava ele um rapaz bonito e ficavam o incentivando, né, que ele tentasse sim seguir carreira. Essa loja que ele trabalhava era meio que um passo para a carreira dele, porque ao mesmo tempo que o dono da loja, um homem chamado José Roberto, tinha essa loja de roupas, ele também era dono de uma agência de modelos. Isso era mais ou menos meados aí de 2014. Até aí tudo bem, todos estavam caminhando com suas vidas. O namoro da Larissa e do Lucas estava aí completando já um ano. Já iam fazer cinco anos que eles se conheciam, estavam bem próximos. Até que em algum momento do namoro, o Lucas começou a não ter o mesmo entusiasmo com relação que tinha antes. Coisas assim podem acontecer, diversos casais têm alguns problemas na relação durante um tempo e acabam solucionando o problema e voltam a ter uma relação saudável e feliz. No caso deles, mesmo com a Larissa questionando o Lucas, né, perguntando o que estava acontecendo, dizendo que parecia que ele não tinha mais tanto interesse nela, ele andava meio distante, ela colocava o namorado meio que contra a parede, mas ele dizia que não estava acontecendo nada, que era coisa da cabeça dela, não tinha o que explicar. Mesmo assim a relação continuou, o Lucas continuava um pouco distante, até que um dia a Larissa descobriu que ele trocava mensagens com uma pessoa que davam a entender que ele estava interessado em alguém que não era a Larissa. O teor dessas mensagens não chegou a ser revelado, ela mesmo aparentemente não tinha contado isso para muita gente, para amigas, para os pais, nada disso. Foi um assunto que ficou mais entre ela e o Lucas. Houve ali um momento ruim, os dois conversaram, mas a relação continuou. Quando foi em 23 de outubro de 2015, uma sexta-feira, a Larissa acordou, se preparou para a faculdade, como ela fazia sempre, pegou seu carro, dirigiu até a rodoviária de Extrema, onde pegaria então o ônibus para a faculdade. Pelo menos era o que estava planejado, porque nesse dia, Larissa Gonçalves simplesmente desapareceu. Algo aconteceu no período entre ela sair de casa e chegar onde estudava, pois ela não chegou na faculdade e nem voltou para casa. Durante o dia todo, ninguém sabia que ela tinha sumido, os amigos da faculdade achavam que ela tinha faltado e em casa pensavam que ela estava na faculdade. Porém, passou do horário dela chegar em casa, os pais começaram a ficar preocupados, sem saber muito o que fazer, onde procurar, podia ser que o carro tinha dado algum problema, o ônibus que ela usa, uma série de coisas podem acontecer que podem atrasá-la devido à distância percorrida. De todo modo, Larissa não apareceu e foi dada a queixa como desaparecida. A faculdade foi checada e foi confirmado que aquele dia ela não foi vista nas aulas e nem em nenhum local da faculdade. O namorado, assim como a família, não sabia de nada e para piorar a situação, o carro dela não estava na rodoviária no local que ela costumava deixar. Começou-se então uma busca pela menina, com até então a ideia de que ela poderia ter sido sequestrada. Cerca de dois dias depois, ainda sem muitas informações do trajeto que a moça teria feito, pistas começaram a surgir e que reforçavam a teoria de sequestro. Alguns trechos do trajeto que ela ia e voltava de carro tinham câmeras de segurança e notou-se o carro dela, porém não era ela quem dirigia e parecia que ela estava no banco de trás. Houve ainda uma testemunha que disse que viu sim a Larissa na região da rodoviária de Extrema e que assim que ela parou o carro, ela teria sido abordada por um casal. Na matéria que fala dessa história, diz que a Larissa estaria dentro do veículo dela quando foi abordada por um homem com uma tatuagem no rosto e uma mulher loira. Ainda conforme a polícia, testemunhas disseram que o homem estaria ou teria simulado estar armado e teria mandado a jovem para o banco de trás do carro, assumindo então a direção do veículo. A família dela obviamente estava desesperada, os pais disseram que apesar de eles terem uma empresa e uma vida confortável, eles não eram ricos ao ponto de serem visados para sequestro, por exemplo. A menina não tinha inimizade com ninguém, ela inclusive saía pouco, tinha poucos amigos, poucas pessoas com quem ela tinha contato mais próximo. O namorado confirma isso, que ela não tinha alguma pessoa que poderia ter uma motivação para raptá-la. Outra coisa misteriosa que aconteceu em seguida foi que o carro dela foi encontrado. Ele estava abandonado, pouco depois, próximo a um ponto de ônibus. E a chave do carro ainda foi encontrada na ignição. O local era de acordo com o caminho traçado que foi visto nas câmeras de segurança. No carro não haviam sinais de violência e os livros dela também tinham sumido. Passou-se uma semana e nada mais sobre o caso foi desvendado. A família procurava com a polícia em locais que poderiam ser um cativeiro, mas não achavam nada. Muitas informações que não levavam a nada foram recebidas, até que alguém disse à polícia que cerca de um mês antes, um casal com as características do boletim de ocorrência, que teriam enrapitado a Larissa, foi visto no bairro Parque dos Pássaros, onde morava o namorado de Larissa. Uma loira e um homem moreno, alto e tatuado, batendo fotos disfarçadamente entre as casas. A testemunha disse que eles estavam tirando essas fotos e de imediato alguns moradores chegaram a ir atrás deles pelo bairro inteiro, chamaram a polícia e também postaram nas redes sociais para o pessoal ali da região tomar cuidado com esse casal. Inesperadamente, no dia 3 de novembro de 2015, 11 dias depois, um corpo foi encontrado em meio ao matagal na Serra da Mantiqueira, com ferimentos na cabeça e marcas de estrangulamento. O corpo ainda estava envolto em sacos plásticos. Como as características batiam com a menina, até então sequestrada, barra desaparecida, a família foi chamada para reconhecer o corpo. E sim, se tratava de Larissa Gonçalves. Restava agora saber porquê e quem fez isso, quem era o casal visto com ela. No mesmo dia em que a notícia da localização do corpo foi divulgada, segundo a polícia, espontaneamente uma pessoa apareceu na delegacia com uma informação bombástica que até então ninguém imaginava e que mudou completamente o rumo da história. Essa pessoa disse que a polícia deveria investigar o chefe do namorado de Larissa, aquele homem chamado José Roberto que deu emprego para o Lucas na loja dele e o agenciava como modelo. Essa testemunha disse que o Lucas e esse homem tinham um caso, um relacionamento amoroso e que o José Roberto tinha muitos ciúmes da Larissa. De fato, alguns familiares consultados disseram que a Larissa havia percebido que apesar do pouco contato que ela tinha com o chefe do namorado, ele demonstrava aparentemente não gostar muito dela. Essa testemunha teria inclusive, ainda segundo a polícia, apresentado provas de que o Lucas e o José Roberto tinham sim um relacionamento amoroso. A polícia então, entendendo que era um motivo que fazia sentido na história, preventivamente prendeu o José Roberto e o Lucas Gamero, porque eles acharam que eles poderiam ter planejado talvez a morte da menina. De fato, na delegacia, na presença do seu advogado, o José Roberto confessou o crime e confirmou a história. Disse que sim, que ele teve um relacionamento com o Lucas e que queria que ele terminasse o seu namoro com a Larissa para deixar de ser amante e passar a se tornar o namorado oficial. Inclusive, eles chegaram a sair para festas em outras cidades e desfiles, onde outras pessoas confirmaram que o José Roberto apresentava o Lucas como namorado mesmo. O Lucas, apesar dessa declaração, nega que tenha aí qualquer envolvimento amoroso. Ele diz que o José Roberto poderia até ter interesse dele, mas ele nunca prosseguiu aí nessas investidas do chefe. Mas como tudo isso aconteceu? O José Roberto, sabendo que o Lucas não ia deixar a Larissa para ficar com ele, diz que resolveu tirar a menina do caminho dos planos dele. E a forma que ele achou de como fazer isso era matando-a. Assim, segundo ele, ele e o Lucas combinaram um plano para realizar o crime que consistia em chamar uma outra pessoa, uma antiga amiga do José Roberto, uma mulher, a enfermeira Rosiane, que já morou também em Extrema e naquele momento estava vivendo em São Paulo e que já conhecia o José Roberto há alguns anos. E segundo o levantamento dos policiais civis, ela tinha aí essa relação de amizade e teria aceitado ajudá-lo sem cobrar nenhum valor. Porém, foi dado a ela também a quantia de mil reais para que ela chamasse outra pessoa para ajudá-los. Foi chamado então um garoto de programa chamado Valdeir Bispo, que era conhecido como Henrique. Ele trabalhava na Praça da Sé, em São Paulo. O José Roberto diz que, inclusive, quem deu esse dinheiro para contratar o tal Henrique foi o Lucas. Mas o Lucas nega essa história. Existe outro ponto de discordância. O Henrique, a Rosa, o casal que sequestrou a Larissa, disse que eles pegaram a menina e levaram para a casa do José Roberto, onde ele, com um peso de academia de 5 quilos, golpeou a menina na cabeça até a sua morte. Já o José Roberto diz que ele ficou fora da casa, esperando que o casal aí matasse a menina. A polícia descobriu ainda que o José Roberto chegou a chamar um parente dele também para ajudar nessa trama, mas no dia de executar, essa pessoa teria desistido. Investigando o passado do José Roberto, descobriu-se que ele é mais sombrio do que se imaginava. Em 2012, ele induziu um ex-namorado a dar um golpe de 60 mil reais nos cofres públicos da prefeitura de Avaré, em São Paulo. Ele é acusado também de ter planejado o assassinato do seu então marido e garoto de programa, Alfredo Alderige, para poder se beneficiar de um seguro de vida de 300 mil reais. Em 2014, ele se fixou em Extrema, onde ele se estabeleceu como comerciante na loja de roupas e também com a agência de modelos, quando conheceu o Lucas Gameiro. Depois de um tempo de investigações, colhendo depoimentos e tentando definir o que era real na história e o que era coisa inventada para um culpar o outro, a polícia entendeu que, de fato, o José Roberto era o mandante do crime. Ele confessou e o casal confirmou e, como não chegaram num consenso entre os três de quem, de fato, tinha matado a Larissa, eles seriam julgados juntos. Nesse meio tempo, a população ficou sabendo do envolvimento do José Roberto e destruiu a loja de roupas dele e colocou fogo em tudo. Tanto ele, José Roberto, quanto o garoto de programa, o Henrique, foram julgados no mesmo dia e condenados em 5 de dezembro de 2017 a 17 anos e 3 meses de prisão em regime fechado pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver. A Rosa, a enfermeira, no dia do julgamento, apresentou um atestado médico e foi julgada separadamente. E só em 22 de maio de 2018, ela foi condenada a 14 anos de prisão em regime fechado, culpada por homicídio por motivo fútil e por participar da emboscada. O, até então, namorado Lucas Gameiro, que havia sido preso preventivamente até que esclarecesse a história, foi solto por falta de provas que o ligassem ao crime ou que o colocassem no local do crime aquele dia. Ou seja, entendeu-se que apesar de ele ter sido o pivô da raiva do José Roberto contra a Larissa, ele não teve culpa pelas atitudes do seu chefe. Apesar de ser considerada a traição uma história verdadeira, por mais que ele tenha sempre negado. Assim que solto, ele saiu da cidade por segurança. Existem informações de que ele teria se mudado para São Paulo. Comente aqui embaixo se você se lembra dessa história, se tem algum detalhe que você acha importante que eu não falei aqui. algo que enriqueça o conteúdo do vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só. E até mais.